Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse cabelo tá disponível agora com 30 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox aí fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo que você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça galera, o incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo pessoal, nesse mapa, precisa estar nesse grupo, todos os links descrição desse vídeo, então bora pro jogo Tamo no jogo, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui é o seguinte galera, a cada um segundo você vai ganhar um ponto de relógio, beleza? E você tem uma espada também, essa espada serve para você tá matando outros play, que você precisa ganhar caixas de leite galera É só vir aqui ó, deixa eu distrair, o cara aproveitou e matou o Japinha Então, o que você tem que fazer? Equipe a espada e você tem que tá matando os outros play Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui Aí matei um, matei dois ali, então matei Se você matar aqui a galera, galera, é no mínimo três aqui, pra você tá guardando aqui o leite Você vem aqui ó, e guarda, deposita, beleza? Você tem que pegar três pra ela tá conseguindo guardar, beleza? Se você morrer, você perde os leites que você ganhou Então, juntou três ali, uma quantidade já vem e armazena aqui, beleza? Pra você não tá perdendo Aqui os leites armazenados, você não perde, então ele fica aqui, beleza? Então galera, pra você conseguir o item, é só você clicar aqui E tá aqui ó, 400 leite, 320k de ponto Juntou, é só clicar aqui nesse nome verde e tá resgatando aí o item, beleza galera? Tem outros cabelos aqui também, mas esse é o novo que acabou de chegar Vou tá deixando todos os links aí galera, na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau!